Música Após ter tentado fazer acordos com a SEGA e a Nintendo para lançar seu console, a Sony decidiu encarar sozinha o mercado de videogames, lançando no final de 1994 seu primeiro console, o Playstation. Foi ali que começou a trajetória de sucesso da Sony e presenteou nós jogadores com enorme e excelente biblioteca de bons jogos. O Playstation foi uma febre, sendo o primeiro console de mesa a ultrapassar a marca de 100 milhões de unidades vendidas. O videogame, por ser mais acessível ao público brasileiro e por sua pirataria também e pela sua fácil programação para conceber os jogos, recebeu um apoio maciço da Tid Parts e que proporcionou um catálogo robusto para o console, com jogos de todos os gêneros, agradando tanto criança quanto os adultos e adolescentes que estavam em busca de uma experiência em 3D. Por ser um console com tantos jogos bons, foi difícil montar este top 10 e com certeza cometerei algumas injustiças com vocês, mas peço a compreensão de todos, de vocês, porque a lista de top é muito particular. Antes de começar a lista, quero deixar bem claro, se faltou algum game para você, diga nos comentários deste vídeo sobre as suas opiniões. Tendo isto bem claro, então vamos ao top 10 de jogos mais marcantes do Playstation e de ordem decrescente, segundo a minha opinião, é claro. Crash Team Race é um grande game de corrida, de kart, ou seja, não há qualquer realismo durante as disputas. Há vários modos de jogo, o principal deles é o Adventure, que serve para desbloquear novas pistas, e personagem, o Time Trails, consiste em uma corrida individual em busca pelo melhor tempo. O Arcade pode ser jogado em single player ou multiplayer, consiste em corridas avulsas ou campeonatos ou inversos, um modo em que você apenas dois jogadores competem um contra o outro. Finalmente, o modo Battle, põe dois jogadores numa arena para utilizarem itens para um atacar uns aos outros, com regras que podem ser personalizadas. Ao considerar, teoricamente, a falta de originalidade, o jogador irá se deparar com um clássico. Crash Team Race pega elementos do seu próprio universo, mescla com o do Mario Kart, e eleva o gênero do jogo de kart a um novo patamar. Com pistas excelentes, jogabilidade viciante, o jogo é amigável e, ao mesmo tempo, desafiador. Crash Team Race é simplesmente um dos melhores jogos que podem ser encontrados na biblioteca do Playstation. Sinful Filter é um jogo de tiro em terceira pessoa, e não tem como jogar Sinful Filter e não se lembrar de vários outros jogos, afinal, trata-se de uma mistura de estilos diferentes. Mas, é uma mistura sólida e bem feita. Sinful Filter não é o tipo de jogo que deixa o jogador chateado por oferecer uma ação repetitiva. O jogo está sempre mudando, as fases conseguem ser diferentes, o bastante para que o jogador não sinta fazendo sempre as mesmas coisas. Em certos momentos, temos que simplesmente matar todos em nossa volta, como um bom shooter, e em outros momentos, temos que invadir bases sem ser detectado, usando armas silenciosas e nos escondendo de inimigos, como um bom jogo de stealth. Já em outros momentos, temos de escalar destroços, procurar saídas para certos locais, resolver alguns quebra-cabeças, envolvendo exploração no cenário. Não há dúvida que o estilo preponderante no jogo é a ação, mas não tem como negar que essa mistura toda de estilo, deixa-se em Forfeu Terrico, como nenhum outro jogo. Tomb Raider chegou em 1996 para revolucionar o modo como os jogadores jogavam games de ação e aventura, com elementos nunca antes imaginados, polêmicos e excelentemente trabalhados. A série virou um marco, tudo que a série oferece hoje em dia já era representado neste clássico da era dos 32-bits. Tomb Raider é uma mistura de estilos, não há definição exata, mas o que mais se aproxima é uma ação-aventura. O jogador controla Lara Croft o tempo todo, e ela sempre presa tendo de encontrar um jeito de escapar dali, como em um jogo de plataforma. Há muitos buracos, coisas para se saltar, e Lara tende a usar seus pulos mais do que nunca. Talvez o pulo seja a habilidade de Lara mais útil no jogo, que usaremos com maior frequência. Lara possui uma grande variedade de movimentos, diferentes direções de pulos, a possibilidade de se esgueirar e escalar em lugares altos, além de muitas formas de movimentação, sem contar que Lara consegue interagir diferentemente com o cenário, empurrando blocos, acionando mecanismos, pegando os itens e abrindo portas para poder avançar no game. Com a chegada dos consoles de quinta geração, dentre qual o primeiro Playstation era o esperado que os games fossem, apresentar gráficos cada vez melhores. Nessa época, os jogos passavam de 2D para 3D, Por isso, para aumentar as vendas do console da Sony, e de quebra criar um novo mascote, que tivesse uma função similar ao Mario e Sonic, a desenvolvedora Naughty Dog criou o massupial Crash Bandicoot, para protagonizar um jogo de plataforma totalmente em 3D. Crash é um grande jogo de plataforma, além de... alto desafio, que incita o jogador a dominar os comandos do game. O jogo é um primor técnico, com ótimas ambientações e fases bem projetadas, apesar de alguns problemas com segredos injustos, e um sistema de save confuso. A Naughty Dog mostrou as mecânicas simples e bem executadas, que pode se transformar em um ótimo jogo. Se quiser saber mais, tem uma análise aí que eu fiz no canal. Vou deixar aí no card, para depois vocês verem. Após o lançamento de Resident Evil em 1996, uma enorme onda de survival horror chegou ao mercado, tentando se aproveitar da recente popularidade do gênero. A maioria deles não passava de uma cópia barata de Resident Evil, até que em 1999, a própria Capcom resolveu apostar em mais uma franquia do gênero. Dirigido por Shijimikami, a mesma mente criadora de Resident Evil, o jogo seria lançado no mesmo ano em que seria lançado Resident Evil 3. Mas trouxe a proposta de ser inovador. Dino Crisis mantém a sua essência em Resident Evil. Mas, ao invés de zumbis lentos e animais mutantes, os inimigos seriam dinossauros. A ideia parece absurda. Uma mistura de retorno dos motos vivos com o parque dos dinossauros. Mas até que se tornou bem interessante. E é evidente que a Capcom queria desassociar Dino Crisis com Resident Evil para evitar comentários maldosos. Mas, na verdade, isso é inevitável. O estilo de Dino Crisis é um survival horror com todos os elementos que tornaram Resident Evil um sucesso. Sem exceção. Está tudo aqui. Sustos, clima de suspense, cenário caótico, música, uma mistura de traição e muito heroísmo. Só que com dinossauros ao invés de zumbis. Simples assim. O primeiro Gran Turismo foi um sucesso. Mostrou que era possível trazer realismo para um jogo de corrida no console. Mas foi Gran Turismo 2 que a coisa deu certo e melhorou o que podia ser melhorado. O jogo trazia opções de arcade e simulação no qual a primeira tinha uma pegada mais casual podendo escolher qualquer carro e pista e a segunda sendo necessária obter licenças exigindo mais habilidades ao jogador. Gran Turismo 2 tinha belos gráficos para a época uma jogabilidade bem realista para o seu tempo e ainda mais porque a grande maioria dos jogos de corrida daquele período eram bem arcades com a trilha sonora licenciada que se encaixava muito bem ao jogo. Complicado definiu o jogo de luta mais marcante do Playstation mas o conjunto da obra leva o Tekken 3. O jogo era muito bem executado com gráficos belos e o personagem com movimentação realística e bem modelado somado a um bom gameplay Tekken 3 foi extremamente popular em sua época o quarto jogo mais vendido do Playstation 1 e como não lembrar também de um dos modos mais inusitados da história da franquia que era o Tekken Ball e o Tekken Force que colocava os personagens lado a lado para se atacar com uma bola de vôlei. Passei muitas horas jogando contra os meus amigos na locadora e rejogando para poder desbloquear novos personagens e aposto que a maioria de vocês jogava com o apelão do Edge e hoje eu tenho até ele na minha coleção vale muito a pena jogar. A série Mega Man X sempre prezou pela inovação a armadura, o dash uma história mais desenvolvida e sólida quando deixou o Super Nintendo e foi para a nova geração dos 32 bits com Mega Man X4 em 1997 o jogo vem recheado de inovações e aproveitando a qualidade superior do Playstation e do Sega Saturno o jogo começa com a apresentação em anime lembro que no primeiro contato com o jogo fiquei boquiaberto, louco para ver o que me esperava apertando o start e caramba agora eu podia escolher entre Zero e Mega Man para jogar isso foi a grande sacada ao selecionar um dos dois heróis do game outro vídeo estilo anime é jogado na tela mostrando um pouco mais da história do jogo que embora não seja o ponto alto do jogo ela é sensacional e dessa vez um exército que também combate os Mavericks chamados de Repliforce liderados pelo gigante general e pelo orgulhoso colonel depois de um ataque na cidade de Sky Lagoon que acabou destruindo muitas vidas a Repliforce se une aos Mavericks iniciando um golpe de estado para depor os humanos no controle cabe então aos Mavericks Hunter por um fim, as ideias radicais da Repliforce um dos melhores games dos 32-bits sem sombra de dúvida o primeiro Resident Evil sob ser um jogo tenso com pouco de ação e que te deixa em desconforto o tempo todo num cenário castrofóbico que era a mansão Spencer Resident Evil 2 manteve essa pegada na delegacia nela nos sentimos em perigo constante com a sensação de estar num ambiente cheio de inimigos Resident Evil 2 melhorou tudo que seu antecessor com mais cenários, mais inimigos mais possibilidade de gameplay sem aquela intro de live action do primeiro jogo apesar de eu gostar bastante dela no Resident Evil 2 é introduzido o icônico personagem da saga Leon Scott Kennedy e a não menos importante, Clash Redfield os três primeiros jogos da franquia são muito bons e definir qual é o melhor é um assunto que divide todos fico com o segundo pois nele é a que vemos pela primeira vez Leon e os Lickers fora que consegue manter a sensação castrofóbica do primeiro jogo e o perigo também todos os Resident Evil da trilogia são sensacionais mas o 2 consegue acertar em tudo o que vou dizer agora pode soar como um exagero mas de todos os jogos de Playstation 1 desse top 10 acredito que nenhum teve uma sobrevida tão grande quanto Castlevania Sinfonia of the Night boa parte disso se deve a própria estrutura do jogo que ao contrário de muitos jogos que foram criados para o Playstation fugia de polígonos e continuava apresentando na sua estrutura 2D mas sejamos francos de nada adiantaria manter-se no estilo que costumava envelhecer melhor se o jogo como um todo não fosse bom e por isso Castlevania Sinfonia da Noite consegue fazer isso com maestria mesmo passando mais de duas décadas desde seu lançamento e cara a aventura de Alucard continua sendo uma experiência e tanto e sempre me perguntarei se um dia enjoarei de jogar esta maravilha de jogo considerado um dos mais importantes consoles de todos os tempos durante seu ciclo de vida o Playstation recebeu uma grande quantidade de ótimos jogos foram títulos de todos os estilos para todas as idades e todos os gostos então entre tantos clássicos que fizeram a nossa alegria na metade da década de 90 e começo dos anos 2000 galera se por acaso vocês sentirem falta de algum dos seus jogos favoritos deixe sua opinião nos comentários qual o seu top 10? e não me venha falar ah, faltou esse faltou aquele certamente top 10 é muito complicado de fazer e cada um tem um gosto diferente bom, vou indo nessa não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos mas não está inscrita no canal galera bora clicar em se inscrever ativar o sininho para receber todas as notificações do canal e valeu, falou até a próxima fique com Deus fui 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 fui